Praia da Costa aqui, ó, no feriado, tá cheio de dinheiro, a cor da água tá bacana, a gente, a cor da água tá bacaninha, o pessoal curtindo, as estruturas todas cheias, tá vendendo pipa aqui, ó, tem pipa pra galera almoçada Eu já dei uma sulfada já, e agora eu vou mostrar esse visual pra vocês, mas já peço, gente, que você deixe o seu like aqui no nosso canal, hein, pra fortalecer os nossos vídeos Tá bastante cheia aqui Top demais, hein, galera Praia tá cheia, a galera tá vindo Água lá, as ondas tão grandonas Praia da Costa, Barra dos Coqueiros, nesse feriado aqui Deixa o seu like, gente, a água tá uma beleza hoje A água tá mais clarinha, tá uma beleza hoje Coisa linda, gente Deixa o seu like aí, galera Esse vídeo top Tem umas alugazinhas, né, tá O pessoal batendo futebolzinho Bicho na praia A maré tá cheia, gente Mas o passeio aqui tá bacana Quem veio, se deu bem O passeio bacana aqui na Barra dos Coqueiros Quem veio, se deu bem Top esse mazão Você que ainda não veio, viu Aqui a Barra dos Coqueiros Uma cidade turística Uma das melhores do estado Vem pra cá Porque aqui é muito bom Todos os passeios você pode fazer com segurança e qualidade As águas morrinhas, ó Tá show, tá show Tudo aqui hoje tá show Pra essa parte aqui Que vai indo pra Talaia Nós já tá ficando um pouco vazia Mas pra cá Vocês podem ver Visual incrível, hein, gente Deixa o seu like, gente Nossas praias são uma das mais lindas do estado Deixa o seu like aí Uma das mais habitadas do estado Deixa o seu like Eu, Diego Aventura Agradeço demais Seu contato com o nosso canal O seu like Seja lá o que for Até você divulgar esse canal Pra outras pessoas Ficarem por dentro do que rola Nas nossas praias Sejam planas Nos finais de semana E feriado Só que lê, hein Praia top, top, top Na água Top, top, top Só filé, água Água maravilhosa Pessoal aproveitando bastante E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL